Música Que a glória do Senhor sempre cresça Que a glória do Senhor sempre cresça Que a alegria do bom Deus sempre cresça Cresci Que as canções do nosso Deus sempre cresçam Que as canções do nosso Deus sempre cresçam Que os louvores do bom Deus sempre cresçam Cresci Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cresci Oh, oh, oh Cresci Que a glória do Senhor Que a glória do Senhor permaneça Que a glória do Senhor permaneça Que a alegria do bom Deus permaneça Sempre em nós Então Oh, oh, oh Cresci Que a glória do Senhor permaneça Que as canções do nosso Deus permaneçam Que os louvores do bom Deus permaneçam Sempre em nós Oh, oh, oh Cresci Que as canções do nosso Deus permaneçam Aê! Que a glória do Senhor permaneça Que a glória do Senhor permaneça Que os louvores do Senhor permaneçam Que as canções do nosso Deus permaneçam Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei Eu amei, eu amei Eu amei, eu amei, eu amei Eu amei Eu amei, eu amei, eu amei Eu amei, eu amei Eu amei, 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 eu amei Eu amei Eu amei, eu amei Eu amei, eu amei Eu amei, eu amei Eu amei, eu amei Eu amei